Você está correndo! Robert! Joel, este lado! Estamos quase chegando! Oh s***, onde você está? Não vou deixar de escapar. Que pendejo eu sou! Bem, aqui está. Estou gostado. Finalmente, finalmente. Não há sentimentos, certo? Nada de nada. Ok. Ah! Ah! Nós te esquecemos. Olha, qualquer coisa que você ouviu, não é verdade, ok? Eu só quero dizer... As armas. Você quer dizer onde estão as armas? Ok. Ok, claro. É claro. Mas... É complicado. Ok, ok, ok. Ok, ok. Só para ouvir isso. Eu tenho... F***! 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 F*** você. F*** você. Você estava dizendo? Eu lhe vendi. Desculpe-me. Eu não tinha muita escolha, eu ganhei alguém. Você ganhou a nós. Eu diria que você ganhou o carro errado. Eu só preciso mais tempo. Dê-me uma semana. Você sabe, eu poderia ter feito isso, se você não tentou me matar. Quem tem a arma? Eu não posso. Dê-me um pouco de... Ah! Ah, porra! Quem tem a arma? É os fogos. Eu tenho os fogos. Eu tenho os fogos. O que? Olha... Eles estão basicamente mortos. Nós podemos... Vamos lá, terminar eles. Nós conseguimos a arma? O que você diz? Vamos lá! Vamos lá! F*** essas fogos! Vamos lá, pegá-las! Vamos lá, pegá-las! Jajajaja! As hamburguesas de rata. Certo, estamos comente. Tenha o vestido. Abre o bote está chegando. Ei, nem pensamos nem cortar nenhuma linha. É um pedido. Estou esperando por esse ratão para sempre. Que bom! As hamburguesas de rata. Beijo! Eu aper